Eu vivo o amor dos meus sonhos e as coisas da vida são do jeito como eu desejo ou ainda melhores, pois eu sou filha da terra, eu sou a própria terra, eu sou o universo que me guia com amor, porque eu me amo, eu me amo, eu me amo incondicionalmente, eu me trago o melhor e portanto tudo é como eu desejo ou muito melhor, minha vida é apanhada de amor por todos os lados, porque eu sou o mar infinito de amor, eu sou o oásis da plenitude eterna que ninguém pode destruir ou perdoar, eu sou o amor e reverencio o amor que eu sou, eu sinto meu ser enquanto o amor que eu sou e assim é, amor incondicional eu dou e amor incondicional eu recebo, eu me abençoo nos caminhos e desejos a que minha realização seja plena, eu me ofereço melhor, eu me disponho a me dar o melhor independente de tudo, eu mereço o melhor independente das minhas ações, pois eu estou plenamente consciente de que eu sou tudo o que há, eu mereço o melhor independente das minhas ações, pois eu estou plenamente consciente de que eu sou tudo o que há, eu mereço o melhor independente das minhas ações, pois eu estou plenamente consciente de que eu sou tudo o que há, eu sou o pó das estrelas, eu sou o conto do mar, eu sou aqui e acolá, eu sou o horizonte, o céu e o sol, eu sou o norte, o sul, o leste e o oeste eu sou a união e a divisão de todas as partículas e coisas, eu sou a consciência de que tudo me pertence, pois que eu sou o próprio tudo e eu sou para mim mesma, eu sou o amor que espanha, eu sou o amor que espanha, eu sou o amor que espanha, eu sou a alegria da conexão, eu sou a alegria da conexão, eu sou a força da união, eu sou a força da união, eu sou o alento da harmonia, eu sou o alento da harmonia, meu ser é luz e envolve tudo o que eu sou, nada que esteja fora ou a parte de mim, porque eu me encontro no tudo e eu sou tudo, eu sou o meu ser de luz, eu sou o abraço que acolhe, eu sou a célula que se rejuvenesce, eu sou a vida que se perpetua, eu sou a inspiração, eu sou a inspiração, eu sou a inspiração, eu sou a inspiração que se renova, eu sou a entrega, a confiança, a paz profunda, a segurança inabalável, eu sou a diversão, eu sou o tempo abundante, inesgotável, interminável, eu sou a integração de todas as energias, eu sou a integração de todas as energias, eu sinto tudo ao meu dispor, eu estou à disposição de mim mesma, eu estou à disposição de mim mesma, e sinto tudo ao meu dispor, essa crença se comprova todos os dias, eu estou à disposição de mim mesma, tudo está à minha disposição, aqui e agora, eu sou a inspiração que se renova, eu sou a vida que se perpetua, eu sou a entrega, a confiança, a paz profunda, a segurança inabalável, eu sou a diversão, eu sou o tempo abundante, inesgotável, interminável, eu sou a integração de todas as energias, eu sou a gratidão lançada, que retorna multiplicada, tudo em mim e verbera amor, tudo em mim e verbera amor, eu sou o eu sou, eu sou a alma, o todo, eu sou, eu sou a comunicação que flui, carregada de harmonia, amor e alegria, eu sou a comunicação que flui, carregada de harmonia, amor e alegria, eu tenho boca, eu tenho língua e eu sou o verbo, eu sou a voz, eu sou a parede vocal, eu sou o som, eu sou a fala, eu sou a comunicação, eu sou a expressão verbal segura, clara e suficientemente produtiva, tudo o que depende ou é relacionado a comunicação é fácil para mim, eu tenho facilidade para dizer o que precisa ser dito, eu decreto facilidade para falar tudo o que desejo e isso é lei agora ao meu inconsciente, assim está decretado e se fortalece a cada vez que eu escuto esse decreto, eu sou a comunicação que flui, carregada de harmonia, amor e alegria, eu tenho boca, eu tenho língua e eu sou o verbo, eu sou a voz, eu sou a voz, eu sou a voz, eu sou o aparelho vocal, 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 eu sou o som, eu sou o som, eu sou o som, eu sou a fala, Eu sou a bola, eu sou a comunicação, eu sou a comunicação, eu sou a expressão verbal segura, clara e suficientemente produtiva. Eu sou a expressão verbal segura, clara e suficientemente produtiva. Tudo que depende ou é relacionado à comunicação é fácil para mim. Tudo que depende ou é relacionado à comunicação é fácil para mim. Eu tenho facilidade para dizer o que precisa ser dito. Eu tenho facilidade para dizer o que precisa ser dito. Eu tenho facilidade, 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 facilidade para dizer o que precisa ser dito. Eu decreto facilidade, facilidade, facilidade para falar, 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 falar tudo o que desejo. Isso, eu leio, 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 leio agora, 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 ao meu inconsciente. Eu decreto facilidade para falar, agora, 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 agora Eu escuto esse decreto Assim está degredado Degredado, degredado, degredado E se fortalece, 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 fortalece A cada vez que eu escuto esse decreto Eu vou me acreditar Eu vou me acreditar Eu vou me acreditar